Boa noite, pessoal. É um absurdo o que eu acabei de passar e o que está acontecendo aqui com a nossa cidade. Eu acabei de levar um tombo de moto com a minha filha nessa rua que é da Nova Campo Grande, que dá acesso ao Jardim Carioca, que eu estou indo visitar uma amiga minha. Olha a situação que está isso aqui. Não existe falta de iluminação. Olha isso aqui quando chove, pelo amor de Deus. Por favor, olha aqui. Mostra esses buracos aí, olha. Olha, pessoal, não dá. Aí eu acabei de falar com uma pessoa que estava de carro aqui para perguntar o nome dessa avenida, que é uma avenida da Nova Campo Grande, que liga lá no Jardim Carioca, onde eu preciso. Eu caí nesse pequeno buraquinho aqui, olha. Que aí o senhor prefeito, sabe, tem que falar, tem a capacidade de falar que nós temos que aprender a dirigir. Olha a situação dessa numa avenida sem falar, que não tem nada de iluminação pública. É um absurdo. E quem estava com o certo da nossa moto? Ninguém. Não dá para acreditar. Olha isso aqui, gente. Olha aquilo ali. Não tem... Olha. Quem olha por isso daqui? Ninguém. Não é possível, gente. Não é possível que ele não tenha consciência de quantas pessoas mais vai ter que se machucar nisso aqui. De quantas pessoas mais vai ter que perder dinheiro, porque é gasta, é moto. Olha a situação. Eu vou mostrar para vocês o tamanho desse buraco aqui. Olha isso aqui. Olha lá, para a moto passar. Não tem condições. Não tem. É uma avenida super movimentada. Atenção, senhor prefeito. O senhor pediu para a gente que a gente tem que dirigir, que aprender a dirigir, aprender a pilotar. Pelo amor de Deus, hein? Nossa! Nossa!